Miolo da favela, tá tudo monitorado E do lado do César, tchaco, chocou, carrapado E o arruma não cria, disse que os amigacinhos E o nosso paizão César tava chegando por mim Até o motobunda da nova ficou tremendo E a volta do homem foi só uma questão de tempo O cuzão da varenca eu vou mandar logo assim É a tropa do César que vai dominar tudinho O vermelho, dá um tempo Se ficar de fofoca vai sair da nova ficou correndo Tá ligado? O vermelho, dá um tempo Se ficar de fofoca vai sair da nova ficou correndo Tropa do César que quebra tudo Só G3 de lata que é o mundo Tá ligado? Quebra tudo No palácio 3 nós tapou, tô brindado Tropa do cheiro, cheira o pesadão De cante cautela, torro baseado Pra ficar de sou se tira o plantão E o GT do mano completa melodia E pra dentro da nova do pente sai assim Só bala de traçante que sai do BS Tropa do mano César vai na franfarnese Só bala de traçante que sai do BS A cada vaquinha da tijolo estremece Tropa do mano César, tropa do BS Tropa do Gabigol que vai murchar o Messi Tropa do mano César, tropa do BS Tropa do da maconha vai na franfarnese E os cu vermelho peidando baixinho Vamos dominar é o rio todinho Deixar morar vontade na comunidade Ponta a ponta a maré é sdcp E o meador tá de unetecer E vamo murchar o xandopo também O Messi foi covarde que os cria de verdade E vamo pegar esse fusão também Eu sei Que o mano César vai puxar o bonde também Taquei Pra Fafarnese com o pentão de cem Ta ligado? Motobunda e o Alvarenga tá peidando 3-3 Quando ver a tropa do César quebrando o tudinho na NH 3-3 Motobunda e o Alvarenga tá peidando Quando ver a tropa do César quebrando o tudinho na NH A tropa do a gente vai ter será 3-3 No complexo da maré a gente que patrocina Vem piranha lá da barra pra fuder aqui na piscina Trinta grama cavejada, meu daqui foi no pingente E fuzil atravessado elas falam que é gerente E sempre aqui de trajeta fazendo o nosso papel De segunda a sexta-feira a favela ao Favio de Mel E os amigos que se foi pra mim deixou maçã E pela comunidade Na VJ bala voa os menor tá trajadão Tudo com o rupão no bolso marcando no teu prontão No Pinheiro o pico é esse, o ritmo acelerado Na B11 na cruzada só se atiro concentrado No BS no Timbal só andamo pesadão Quartel do Mano César VS tá tranquilão TCP, TCP, TCP tá pesadão TCP, TCP, TCP tá pesadão Quartel do Mano César VS tá tranquilão TCP, TCP, TCP tá pesadão